Um homem sofreu um acidente enquanto descarregava um caminhão e quebrou o pescoço. Agora, ele não consegue mais levantar a cabeça, gente. O acidente aconteceu em maio do ano passado. Isso tem mais de um ano que o seu Olavo espera por uma cirurgia que pode, por fim, nesse sofrimento, e fazer com que ele volte a trabalhar. Essa foto que você está vendo aí é como ele fica e como ele estava já há mais de um ano. Ele está ainda assim nessa situação. Esse é o local onde foi fraturado. E você imagina ele em uma fila há mais de um ano, nessa posição. E a única coisa que esse homem quer, gente, é voltar a viver, trabalhar. E uma cirurgia que para a saúde pública não é nada, pode transformar a vida desse homem. Vamos conferir. Desde maio de 2015, Olavo só pode sair de casa acompanhado. Precisa de auxílio para enxergar obstáculos e atravessar a rua. Uma lesão no pescoço impede que ele olhe para frente. Foi uma queda que virou do avesso a vida do caminhoneiro, hoje com 49 anos. Olavo caiu de cabeça de cima do caminhão, no interior da Bahia. Eu estava descarregando na cidade de Medeiros Neto. Eu tinha subido em cima da calceira para puxar os canos de PVC, que é uma carguinha leve. Eu só lembro que eu puxei um cano uma, duas, três vezes, aí ficou tudo escuro. Quando eu voltei, quando eu recortei, voltei ao normal, eu estava caído no chão, desse lado no chão aqui, com a cabeça sangrando. O homem teve uma lesão grave na coluna cervical. A queda quebrou a vértebra C7, deixando o pescoço dele sem nenhuma sustentação. A coluna de Olavo já tinha uma curvatura forte por causa de uma doença pré-existente, o que agravou o problema. Essa imagem, tirada de uma tomografia computadorizada, mostra o local exato da fratura. Em abril deste ano, Olavo conseguiu se consultar com um neurocirurgião no Hospital das Clínicas de São Paulo. E agora, aguarda por uma cirurgia complexa na coluna. Tem 90% de correr tudo bem e 10% de dar algum problema. A cirurgia que o seu Olavo precisa fazer não corrige completamente o problema na coluna, mas pode melhorar a qualidade de vida dele. Hoje, ele usa esse suporte aqui no pescoço para segurar um pouquinho e evitar que o queixo encoste no peito. Com a correção na vértebra, ele pode, pelo menos, voltar a olhar para frente. Olhando sempre para baixo, as dificuldades são imensas. Se alimentar, é a maior delas. Os braços e as mãos também perderam um pouco dos movimentos. Este ortopedista acha difícil que Olavo se recupere completamente depois de tanto tempo. O ideal era ter feito a operação nos primeiros dias após o acidente. O grande problema do estado atual dele é que a coluna já está numa atitude viciada. Então, teria de fazer o quê? Cortar, quebrar a coluna de novo e colocar uma posição nova. É bem complexo, então? É uma cirurgia complexa. Passado um ano e meio, Olavo sente saudade de dirigir o caminhão, profissão de que ele tanto gostava. Mas sabe que isso é quase impossível. O desejo dele é bem mais simples. Olhar para o rosto das pessoas. Se não voltar a dirigir, tudo bem. Mas só de eu conversar com a pessoa, olhar na cara a cara, é a melhor coisa do mundo. Olha, em nota, o Hospital das Clínicas informou que o seu Olavo é acompanhado por uma equipe multidisciplinar do grupo de coluna. Ele tem retorno para o mês de fevereiro e já fez diversos exames. Informa ainda que, por se tratar de um hospital de alta complexidade, são priorizados os casos emergenciais, quando há risco de morte para procedimentos cirúrgicos desta natureza. Agora, vem para mim, gente, se isso não foi emergencial, me diz o que que é. Eu estou aqui travada. Para as pessoas que disseram não para esse homem, fica cinco minutos de cabeça baixa. Cinco minutos assim, eu quero que você fique cinco minutos assim, sem poder olhar para frente. E depois me mande uma outra nota. Pelo amor de Deus, pensei, como? Agora, é uma realidade chocante, porque você, observando ali ao redor do Hospital das Clínicas, que você conhece tanto quanto eu, você vê as ambulâncias lá estacionadas, a maioria não é de São Paulo. É de cidades do interior de São Paulo e de outros estados. Quer dizer, o HC, que é um hospital referência na América Latina, recebe gente do Brasil inteiro. Não é justo isso. Ele não tem suporte para tudo isso aí. Então, é terrível. Agora, se você compara esse homem, que é um trabalhador, um homem honrado, um homem digno, e o Estado dizendo não para ele, considerando-se que a saúde é dever do Estado, está lá na Constituição, Fabiola. Agora, compara a vida desse homem decente, honrado, trabalhador, eu repito, com um bandido. O bandido, se for ferido, é tratado a pão de ló. Justamente. Que coisa injusta, que coisa desumana, que coisa desigual, que quebra de valores. É uma coisa inaceitável para a espécie humana, um descaso desse tipo, completamente desumano. Eu vou fazer um novo pedido. Eu vou pedir para que o HC, que enviou essa nota, a gente entende que realmente a fila é grande, mas que nos mande uma outra nota e que repense nessa situação e que coloque esse homem na frente, porque o único desejo dele é olhar para o rosto das pessoas. E eu faço matéria, assim, direto para o Cidade Alerta. E todas as vezes que eu tenho feito reportagem, na mesma hora nós recebemos a resposta e a cirurgia já é marcada. Não é? Sim, exatamente. Pesita aqui. Sim. E eu quero entender, por isso que eu não gosto de nota. Porque nota vai, empurra com a barriga. Por isso que eu só saio do hospital quando eu tenho uma resposta. Eu quero que eles gravem. Olha, Fabiola, vou fazer uma sugestão. Nós aqui mandamos uma nota para o secretário da saúde, que aliás é um grande médico, o David Whippe. Pedindo para ele, num gesto humanitário, ter uma atenção. É, é só se colocar no lugar ou até mesmo, olha, como se fosse seu pai, o seu filho, que eu tenho certeza que vai resolver imediatamente. Eu estou aqui na torcida, você também, né, Pesita? Claro. E eu acredito que você é de casa também. Nós queremos ver seu Olavo bem, olhando para frente, trabalhando. É o mínimo, gente. Gente, eu estou toda arrepiada, toda arrepiada de ver esse homem. E ele dizer que a única coisa que ele quer é olhar para o rosto da outra pessoa. É indignante esse negócio.